Nos últimos dias surgiram dois dados relevantes, um apanhou toda a gente surpresa, foi os dados de emprego dos Estados Unidos, vamos falar sobre isso, e infelizmente tivemos a situação que toda a gente já conhece, que está a acontecer em Israel, que é muito triste e que efetivamente também pode afetar, tirando a questão humana, que obviamente é prioritária, mas também pode afetar os mercados. Vamos também analisar isso, vamos falar também sobre as últimas novidades, vamos ver alguns gráficos, alguns gráficos têm ali aspectos que eu acho que são importantes e quero que vocês tenham conhecimento. Portanto, meus amigos, o Alex Script é isto, vamos a isso então a mais um episódio. Meus amigos, permitam-me começar pelo número de inscritos deste canal que atingiu os 12 mil, portanto muito obrigado a todos aqueles que comentam, que subscreveram o canal, que colocam gostos, que partiram este conteúdo, portanto o mérito também é vosso, fica aqui o registro, muito obrigado. Vamos então avançar para as últimas novidades e na semana passada nós tivemos uns dados que surpreenderam toda a gente, ninguém estava a contar com isso. Portanto, o número de empregados tirando o setor agrícola aumentou de uma forma muito, muito expressiva, até podemos chamar um blow of top, como se costuma dizer a nível de mercados. Portanto, a previsão, não, os números anteriores eram de 227 mil, a previsão é que houvesse uma queda, reparem, de 227 mil para 170 mil, mas não, nós tivemos um aumento para 336 mil. Portanto, é um aumento muito, muito expressivo e a taxa de desemprego basicamente não foi alterada, não, não alterou, porque manteve-se em 3.8 e a previsão era 3.7. Há várias interpretações para isto que aconteceu. A reação inicial dos mercados, vou agora socorrer-me aqui da minha sala pessoal, no meu premium, foi claramente um disparar do dólar e uma queda da Bitcoin, reparem, inversamente proporcional como vocês podem ver aqui, mas rapidamente depois voltámos a uma certa estabilização. Vamos agora ouvir o que disse um analista da Reuters, para entender um pouco o qual é, o que é que se pode ler deste aumento ao nível do emprego e consequências é que isto pode trazer ao nível das taxas de júri o que é que o FED poderá fazer. Hoje o jobs número não realmente não muda o outlook para o FED. Eles têm dois meetings remaining this ano, um em early-Novembro, um em dezembro. E mesmo que esse número que vimos hoje foi muito forte, e alguns estão dizendo que o FED, que isso permite-se aumentar mais uma vez mais, lembre-se que os dias foram aumentados desde o fim da última reunião, e que está fazendo um monte de trabalho para eles, e então talvez eles não têm que. Eu também lembre-se que o FED tem mais informação que eles vão precisar de agora e o próximo FOMC, especificamente o CPI report que vem out next week e o EMPLOYMENT COST INDEX, que vem out on October 31st, que é o seu preferido measure de wage inflación. É total compensação, então isso gives eles um broader view. It's only produced quarterly, so it's not as timely, but that's what they prefer to look at rather than the average hourly earnings report that came in today's jobs report. So I'd say it's probably too early to jump to conclusions, but I'd say if I had to put a bet on it, I'd say that they're probably done. Portanto, em resumo, o FED normalmente não olha tanto para estes dados do emprego, olha para outros, e também dizem que as yields já estão muito altas. E como elas estão tão altas e os bancos, como nós vimos no último episódio com o Rui Andrade, que ele explicou muito bem, os bancos já estão numa posição em que as bonds já estão claramente com valor tão baixo e eles estão claramente em prejuízo, aumentar as taxas de juros vai causar ainda mais pressão nos mercados, principalmente ao nível bancário, e que pode, de facto, quebrar alguma coisa. Portanto, eles poderão não aumentar as taxas de juros, apesar destes dados de emprego serem bons, não é? Serem bons, se as pessoas estiverem empregadas, têm mais dinheiro, se têm mais dinheiro podem gastar mais, e portanto a inflação pode não diminuir. Portanto, com alguma expectativa nós vamos ver o que é que vai acontecer esta semana. Portanto, na quinta-feira temos os dados do CPI, temos na quarta-feira também os dados do PPI, que também são importantes, e o initial jobless claims também é importante. Portanto, vão ser dados, de facto, relevantes para vermos para onde é que isto vai superar nos próximos tempos. Os mercados não estão à espera de uma subida das taxas de juros. Aliás, o cenário até melhorou. Neste momento, como vocês podem ver, 86% acredita que vai manter-se tudo igual no dia 1 de novembro. Depois, 72% em dezembro, 68% em janeiro. Portanto, basicamente, de uma forma estável, vamos nos mantermos nesta zona aqui dos 525, 550, ok? Também dizer que, pronto, infelizmente nós tivemos a situação da guerra, que começou em Israel, e o pior do ser humano aqui a surgir mais uma vez, e repito, sublinho, mais uma vez. Mas a questão era saber se, nos mercados, e não é ser insensível, atenção, obviamente que a questão humana é muito mais importante do que os mercados, mas eu sei que vocês veem este canal exatamente porque querem saber coisas relacionadas com os mercados, portanto é isso que eu tenho que falar. Aquilo que nós podemos ver é que nos mercados não houve uma reação negativa, e isso surpreendeu-me, sinceramente. Eu estava à espera, como eu vos mostrei, que Bitcoin tivesse uma queda mais expressiva, porque ninguém estava à espera disto. Uma coisa é uma guerra que é iminente estar a acontecer, como foi a situação da Ucrânia e da Rússia com a Ucrânia, porque era uma questão de tempo, toda a gente percebeu as movimentações que estavam a decorrer e tudo mais. Mas esta situação entre Israel e Amazon, ninguém estava a contar com isto, portanto foi de facto uma surpresa para mim ver os mercados na sexta-feira, que acabaram muitíssimo bem, portanto o Nasdaq a fazer um bounce numa zona que era uma zona importante, e eu disse que se nós caíssemos abaixo desta linha amarela, que de facto podia ser bastante mau para o Nasdaq, mas tivemos uma vela, uma engolfing candle muito, muito interessante na sexta-feira, e para a minha surpresa na segunda-feira os mercados reagiram muitíssimo bem. Hoje é terça-feira e temos o mercado a continuar a subir. Portanto, aquilo que me parece é que os mercados não estão a valorizar muito o que está a acontecer. Por exemplo, se nós compararmos com o que aconteceu quando foi a guerra da Ucrânia, esta seta aqui foi exatamente o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Nós também tivemos um momento de subida, o que é um bocadinho estranho, não é? Mas, pelos vistos, a realidade é esta. Os mercados não reagiram mal, nem na questão atual, nem na questão da Rússia e Ucrânia, pelo menos no momento da notícia, ok? Nos dias seguintes, obviamente, tivemos uma correção, e então nas semanas seguintes uma correção ainda maior no Nasdaq. O SP500, se eu não estou enganado, exatamente está igual. Portanto, como nós podemos ver, está exatamente a reagir de uma forma bastante positiva. E permitam-me voltar aqui ao Nasdaq. Isto até está a formar... Reparem-me lá, não vos parece que está a fazer uma bull flag? Portanto, isto até parece uma bandeira de alta que está aqui a surgir, novamente para atacar esta resistência aqui a branco, porque para mim esta linha amarela era muito importante. Porque se nós perdéssemos esta linha amarela, íamos começar a fazer... Já tínhamos feito um alto mais baixo, já tínhamos feito um baixo mais baixo, e aqui íamos ter outro baixo mais baixo. Para mim, era a confirmação de uma inversão de tendência. Mas para já, aparentemente, acho que reagimos bem, e para já está a aguentar-se, e uma bandeira de alta que está aqui a surgir no Nasdaq, pelo menos é aquilo que eu estou a ver no mercado. O petróleo, o petróleo sim, o petróleo reagiu, reagiu à notícia, subiu logo. Reparem no gap que nós tivemos aqui, portanto isto foi sexta-feira, e depois nós tivemos então sábado, domingo, e segunda-feira tivemos logo aqui um gap aqui a formar-se, disparou logo. Hoje estamos a ter uma ligeira correção, evidentemente que Israel e toda aquela região não é uma zona muito conhecida pelo petróleo, influência que pode causar o nível do petróleo. Mas pronto, há sempre consequências das guerras, obviamente, que podem ter consequências internas e externas, e pode afetar as energias, neste caso, o petróleo. Continuando, se nós repararmos, o medo no mercado diminuiu, o que é estranho. Antes da guerra, há uma semana atrás, estávamos em níveis de 17, e neste momento estamos aqui nos 34, portanto, é estranho, não é? É estranho que tivemos uma guerra, o reconhecimento de uma guerra, e pelos vistos o medo até diminuiu. Portanto, parece claramente que o mercado está um bocadinho imune àquilo que está a acontecer em Israel. Portanto, não sei, pode apenas ser porque ser mais uma dose daquilo que infelizmente costuma acontecer para aquelas bandas, mas os mercados de facto estão a reagir assim. Vamos agora falar sobre criptomoedas, vamos falar um bocadinho sobre Ethereum. Ethereum perdeu 9.34 milhões devido à sua venda de 1.700 Ethereum. Portanto, a comunidade de cripto ficou intrigada, desde segunda-feira, com a notícia da venda de 1.700 Ethereum pela fundação Ethereum. É crucial entender, em primeiro lugar, para que é que serve esta fundação. Esta fundação não tem como objetivo gerar lucro, ok? Ela queima toda a receita que é proveniente das taxas de transações da camada base, digamos assim, ok? De acordo com o site Token Terminal, as receitas on-chain de Ethereum permanecem positivas ao longo de todo o 2023. Exceto o último mês, quando a Ethereum registrou uma perda on-chain de cerca de 10.96 milhões de dólares. O mês atual também demonstra exatamente umas perdas próximas, aproximadamente 10 milhões de dólares, e estão diretamente relacionadas à diminuição da atividade na rede Ethereum, contribuindo para uma inflação recente de Ethereum. Portanto, a inflação está a aumentar em Ethereum. É possível que esta venda recente de Ethereum pela fundação tenha motivos semelhantes com o que já aconteceu no passado. Cobrir salários, conceder fundos a programadores que colaboram com a fundação Ethereum. Portanto, não é nada que pode causar às pessoas um... Ok, o Veitalec neste momento está a fugir, ou está a fazer um dump massivo de Ethereum. Não, esqueçam lá isto. Até porque este post que dizemos de Straten, é muito interessante porque as cruzinhas são os momentos em que a fundação de Ethereum vendeu. Mas são transações acima de 5 milhões de Ethereum. E aquilo que nós podemos ver é que não existe um padrão de dump, digamos assim, no preço. Tivemos sim momentos em que ele vendeu no topo, é verdade, mas também tivemos uma série de momentos em que a venda foi cá em baixo. Portanto, eu não vejo qualquer relação com o preço, ou qualquer manipulação com o preço, tendo em conta estas vendas de Ethereum. Portanto, aquela ideia que estava aí a falar, ou pelo menos algumas pessoas alimentaram esse FUD, portanto, sinceramente não faz qualquer sentido, está bem? Lucros de Staking em Ethereum caem 25% em 2 meses. Isto parece uma notícia má, mas não é. Não é porque o Staking está, a quantidade de pessoas que está a utilizar Ethereum para fazer Staking aumentou. Portanto, é uma das características deste Staking de Ethereum é que os juros anuais diminuem à medida que mais Ethereum é colocado em Staking. Isto faz parte do seu modelo económico, desde a sua transição para a Proof of Work. Essa redução automática nos incentivos visa equilibrar a rede, diminuindo a necessidade de novos validadores à medida que a sua oferta cresce. No entanto, esta autorregulação pode ser comparada à dificuldade de mineração de Bitcoin, que aumenta à medida que o poder computacional dos minadores cresce. Portanto, é uma questão de a própria plataforma, da própria blockchain se autorregular. Portanto, muito interessante este conceito. Ethereum, taxas em queda, em queda livre, como é que isto está a afetar o preço de Ethereum? E, efetivamente, estão a cair. Estão com os níveis mais baixos desde novembro de 2022. Portanto, está a 1,03 dólares o custo de uma transação. Portanto, pessoal, quem quer fazer transações em Ethereum, se calhar é uma boa altura para aproveitar, ok? Porque o preço está, efetivamente, barato. Mas aqui o Sentiment, o site do Sentiment divulgou que o nível-chave das taxas de Ethereum é normalmente na zona de 1,15. E porquê é que é um nível-chave? Porque sempre que caiu abaixo de 1,15, normalmente há uma valorização do preço logo a seguir. Portanto, vamos ver se acontece novamente a mesma situação. E eles estão a apontar esta região de 1,15 ou 1,13 nos 1.500 dólares. Essa região pode servir de suporte para Ethereum. Se olhamos para o gráfico, a zona dos 1,500 dólares está aqui, ok? Mais ou menos aqui, como vocês estão a ver, que casa, curiosamente, com uma retração de Fibonacci de 0,5. Certo? Portanto, se nós tivermos uma retração até esta zona e tivermos um bounce, é perfeitamente possível. Caso não consigamos aguentar essa zona aqui dos 0,5, temos a Golden Zone um bocadinho mais abaixo, na zona dos 1,300, 1,400 dólares. O que não deixa de ser curioso, porque reparem bem onde é que está o ímano de liquidez, que normalmente os market makers procuram. Está exatamente na zona aqui dos 1,300 dólares e também temos aqui 1,440 a 1,450. Portanto, reparem bem, 1,400 e tal, temos retração de Fibonacci de 0,5, 1,300 e tal, temos retração de Fibonacci de 0,6, 1,800, portanto, claramente duas zonas de muito interesse em que nós podemos ter aqui uma queda e depois, obviamente, recuperação. Se cairmos abaixo desta linha roxa, eu acho que vai ser efetivamente mais complicado para Ethereum, até porque a tendência desta estrutura, como já há muito tempo que nós tínhamos falado, é exatamente aqui um Rising Wedge e tem uma tendência de baixa. Vamos ver se Ethereum consegue reagir para cima nesta fase. Está a fazer algumas, não é muito, duas velas de pressão de compra, mas preciso mais tempo para confirmar. Até podemos estar aqui a formar uma bear flag, ok? Vamos olhar agora para o par Ethereum BTC, porque as altcoins, de facto, têm sangrado bastante e um dos motivos, ao nível da subida da dominância de Bitcoin, é isso que eu queria dizer, é exatamente a queda de Ethereum no par BTC. Nós estamos a caminhar para... Isto, de facto, a análise técnica é muito, muito interessante. Reparem bem isto, ok? Tivemos uma queda, tivemos claramente uma bear flag, informação, breakout essa bear flag, tivemos o retest com validação, certo? E depois continuação de queda. Portanto, a entrada seria mais ou menos nesta zona, certo? Ainda estamos, eu ainda acredito que eu sou um homem de fé, não praticante, mas sou um homem de fé, que nós ainda podemos estar a fazer um Head & Shoulders invertido. Isso é capaz de ser mais visível aqui na semanal, ok? Vocês, se eu até apagar ao nível, vocês podem ver claramente aqui esta zona, este baixo, este baixo mais baixo, este aqui temos aqui um baixo mais alto relativamente ao baixo anterior. Mas o target desta bandeira de baixa continua a ser aqui esta zona aqui a branco, a zona dos 0.053. Se chegarmos a esta zona aqui a branco, eu acho que é uma alta probabilidade de nós termos uma reação positiva, não só porque é também uma zona de liquidez, que aqui está mais em baixo, mas também que é uma zona de suporte macro desde 2016. Portanto, será difícil, acho que eu à primeira e tiro no par BTC quebrar esta zona, mas se chegarmos a esta zona, para mim fica invalidada a minha tese de um Head & Shoulders aqui invertido, ok? Vamos então avançar para outras notícias de TVL da base, portanto da blockchain da Coinbase, que subiu mais 25%, muito, muito bom. Portanto, este crescimento impressionante pode ser atribuído principalmente à emissão da stablecoin nativa, o STC, na rede, que registrou um aumento de impressionantes 472%, muito bom. Aumento de mais de 25% no TVL da base network nos últimos 7 dias, coloca novamente como líder entre as redes Layer 2 de Ethereum, superando os concorrentes como ZK5, entre outras, ok? Portanto, fica aqui a devida referência a Coinbase, que está de facto muito bem. Aliás, ao nível da ação de Coin, nós continuamos a ter uma estrutura muito, muito interessante. Temos aqui claramente um Head & Shoulders invertido, depois de um breakout, uma tendência de descida bastante impressionante, e agora reparem bem, esta zona aqui é uma zona que claramente, se nós continuarmos aqui, mais ou menos, se me darmos aqui para uma mensal é capaz de ser mais interessante, exatamente, ok? Um bocadinho mais abaixo, pronto. Toda esta zona, mais ou menos aqui, é uma zona de suporte muito importante. Aquilo que nós podemos ver, reparem bem, Head & Shoulders invertido, breakout, retest, vela de pressão de compra, três velas de pressão de compra, e neste momento, a formarmos aqui uma curva com tendência a levar o preço de Coin para a volta dos 150, 200 dólares, mais ou menos. Portanto, para quem gosta de mercado acionista, continua a achar que a Coinbase pode ser uma boa oportunidade. Atenção que isto não é aconselhamento financeiro, é apenas a minha opinião e naquilo que eu estou a basear neste gráfico, está bem? Portanto, fica aqui a devida referência a Coinbase. Vamos então avançar para outras notícias. Vai estar ali que Buterin propõe um novo modelo de staking na Ethereum para evitar centralização. Já devia ter falado sobre isto, não sei porque é que me esqueci desta notícia e não falei antes, quando falei da Ethereum, mas fica aqui, novamente, a informação. Pelos vistos, o Sr. Buterin está a sugerir um novo modelo para staking, uma camada com alto risco e complexidade, mas com atividade frequente, porém com um número limitado de participantes, cerca de 10 mil. Uma camada com baixo risco e complexidade, onde os membros participam esporadicamente e enfrentam um risco mínimo ou nenhum risco de penalização. Portanto, a ideia é reformular o staking, torná-lo menos centralizado, porque tem sido uma das principais críticas a Ethereum, é exatamente a sua centralização ao nível do conceito de proof of staking. Ok? Mais novidades agora sobre os fluxos institucionais. Pelos vistos, estão claramente interessados em Solana. Portanto, atingiu uma alta desde 2022. Atenção, não é alta em 2022, é desde 2022. Pela notícia que nós podemos ver que os produtos de investimento em ativos digitais tiveram suas maiores entradas desde julho, totalizando 78 milhões na semana passada. As entradas foram essencialmente em Bitcoin e Solana. Solana liderou entre as altcoins, atraindo 24 milhões na semana passada, o maior fluxo desde março de 2022. É interessante que este fluxo de entrada de capital está essencialmente a vir da Europa. 90% do capital que entrou em cripto veio da Europa. E não deixa de ser curioso, nós na Europa já temos basicamente as criptomoedas reguladas. Portanto, o resto foi dos Estados Unidos e Canadá. Não, peço desculpa. Os Estados Unidos e Canadá permanecem moderados ao nível dos seus fluxos de capital. Portanto, não deixa de ser relevante a importância da regulamentação. É que eu digo, regras de jogos claras estabelecidas. Permite que os investidores invistam de uma forma mais tranquila, porque já conhecem as regras de jogo. Notícias para operadoras. Portanto, temos a Coinbase, a OKEx e a Binance, que fizeram parceria com empresas do Reino Unido, à medida que as regulamentações entram em vigor. Portanto, é a forma como eles estão a possibilitar que consigam trabalhar no Reino Unido através destas parcerias. Portanto, a Coinbase e a OKEx fez com Arcax e a Binance fez com uma empresa que se chama Rebuilding Society. Atenção, foi feito um alerta para HTX e Coen. Está na lista de advertência de empresas não autorizadas. Portanto, estas duas empresas, obviamente, que se calhar para quem está no Reino Unido, não convém se calhar utilizar. Pelo menos baseando aqui nesta notícia. Vamos agora então falar sobre os mercados. Está a acontecer algo que é bastante interessante. Nós temos, na semana passada, ou melhor, fechámos a semana, com o dólar a fazer uma vela de rejeição muito, muito interessante. Isto é basicamente uma Graveson Doge Candle. Portanto, é uma das velas mais poderosas de rejeição principalmente numa perspectiva como esta que estamos a ver, que é a semanal. E nós tivemos 3, 6, 9, 10, 11. Portanto, a 12ª semana já foi uma vela a dizer assim, já chega, já chega de subida. A partir de agora vamos, se calhar, corrigir durante as próximas semanas. E eu sei que ainda é terça-feira, mas já estamos com o dólar a cair. Isto, efetivamente, pode ajudar os mercados a subir. E para vocês verem, reparem bem o que é que aconteceu. Nós também tivemos aqui uma vela de rejeição em março de 2023. Tivemos aqui uma queda. Reparem, tivemos também uma coisa em 26 de dezembro de 2022, que depois também tivemos uma queda. Portanto, estas velas com um raio muito pronunciado, principalmente esta é muito, muito clara, são efetivamente velas interessantes. E, evidentemente, nós não temos que cair até cá abaixo. Podemos até fazer um suporte aqui, começarmos a lateralizar, e isso vai ser a formação de uma bull flag. Pegue muita atenção, então, às próximas semanas. Mas se a queda for expressiva, for expressiva, significa que não estamos a fazer uma bandeira de alta, mas estamos a fazer mesmo uma correção. E se fizermos uma correção, traçamos uma linha de Fibonacci para já ver mais ou menos os valores. Portanto, temos claramente esta zona aqui de suporte horizontal, caso aqui com esta retração de Fibonacci, na zona de 104 dólares, e depois temos os 103, a gold zone nos 102, e, quiçá, até aqui mais abaixo, os 101 dólares. Portanto, vamos ver como é que vai regir o dólar, mas para já é bastante positivo isto para os mercados. Não deixa de ser curioso que o SDT está a subir, porque eu pensava que quando o dólar estivesse a cair, se calhar a dominância do SDT também estivesse a cair, porque os mercados estariam a subir. Mas não, nós tivemos uma reação nesta zona aqui amarelo, que era uma zona importante para continuarmos a cair. Eu pensava que nós iríamos até esta faixa verde. O primeiro target seria esta zona, e depois esta faixa verde. Mas não, estamos a aguentar bem, e neste momento estamos a lateralizar. Reparem bem aqui na semanal, mais uma vez uma vela de rejeição aqui a surgir, e depois correção em Golfin Candle, que aqui surgiu, e neste momento estamos a ter um bounce. Se nós passarmos esta zona aqui dos 8% a 8.20%, vou dizer que esta correção terminou. Se nós começarmos a reagir agora, agora mesmo, hoje, esta semana, eu acho que nós podemos continuar a cair, e pelo menos vir aqui a esta zona aqui, dos 7.38%. Isto é o que nós queremos ver, para ver os mercados a subir. Certo? Queda do dólar, e queda da dominância do SDT. Vamos olhar agora então para Bitcoin. Em primeiro lugar, vamos olhar para uma semanal. Eu continuo a achar que ela está numa estrutura de alta, porque teve um breakout desta estrutura aqui descendente, como vocês podem ver aqui pela linha branca, e se nós não cairmos abaixo desta linha aqui, desta faixa aqui a verde, mais ou menos na zona dos 27 dólares, 27 dólares? Era bom, era, 27.300, eu acho que continuamos a fazer uma bandeira de alta, que mais cedo ou mais tarde irá quebrar esta linha aqui, esta resistência aqui a azul. Porém, se cairmos aqui abaixo desta zona aqui, esta faixa verde, eu acho que podemos fazer um retest ao canal, ou a esta resistência, a anterior resistência agora passa a ser suporte, ou mesmo vir a esta zona de liquidez, na zona dos 25 mil dólares. E perguntam vocês, Alex, porquê que isto é uma zona de liquidez? Porque se nós olharmos aqui pelos nossos parceiros da iBlock Capital, que vocês podem subscrever, atenção, eles têm pacotes inteiramente gratuitos, vão à descrição deste episódio, nós podemos ver então aqui que temos a zona dos 25.200, 25.600, claramente a ficar muito amarelas, portanto claramente a pedir, a chamar pelo preço. Não quer dizer que aconteça, atenção, mas é algo que os market makers normalmente costumam olhar. Avançando então agora para algo que nós precisamos de constatar. Nós temos dois cenários aqui em cima da mesa. Temos uma correção em 2019, certo? Como nós estamos a falar que nós estamos a 60% ou faltam 200 dias para o Alvin, vamos dizer assim. Ou então temos algo como aconteceu em que tivemos aqui, nesta zona em que tivemos um movimento de subida. Portanto, aqui significa que estamos a 65% em 200 dias antes do Alvin, abaixo de máximos históricos. Em 2019, 60% abaixo de máximos históricos. E em 2023, nós estamos exatamente na zona dos 60% a 65%, portanto, abaixo de máximos históricos. Agora, evidentemente, isto pode dar para a esquerda, como pode dar para a direita. Temos aqui dois cenários, vamos ver o que é que vai acontecer. E ele agora só o lateralizava, só para termos aqui uma tripla. Nem para cima, nem para baixo, vamos andar para o lado e depois no próximo Alvin o pessoal vai dizer olha, não faço a menor ideia que ele fez todas. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Fidelity, rotula Bitcoin como criptografia mais segura e descentralizada. Portanto, estamos a falar de uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com cerca de 4.5 trilhões a seu cargo, que disse que Bitcoin é fundamentalmente diferente de qualquer outro ativo digital. Nenhum outro ativo digital provavelmente melhorará Bitcoin como um bem monetário, porque Bitcoin é o dinheiro digital mais seguro, descentralizado e sólido em relação a outros ativos digitais. Qualquer melhoria potencialmente enfrentará compensações. Portanto, estamos a falar da Fidelity claramente mais focada em Bitcoin, apenas e só em Bitcoin. Terminando, dizendo o seguinte, por muito que os mercados corrijam ou subam, por muito que o Bitcoin suba ou deixa, a verdade é que em 2023 Bitcoin está a liderar. Mas é de liderar de uma forma destacada, ok? É de goleada. Portanto, continuo a achar que Bitcoin é dos melhores investimentos que existem neste momento atualmente no mundo, ok? Superando claramente, na minha opinião, o ouro. E os factos estão a dar razão. Portanto, vamos ver se de facto isto vai continuar assim. Numa perspectiva macro, eu acho que Bitcoin vai continuar a liderar os ganhos. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Já sabem, a vermo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços e até uma próxima.